O que aconteceu foi que a minha saída, a falta de comunicação foi um grande problema, né? Porque eu fiquei sabendo que eu tinha saído do Flamengo, isso, troca de ternador é normal, né? No nosso país, assim, com essa velocidade, e não me avisaram nada. No primeiro momento eu fiquei muito chateado, porque eu fiquei sabendo pela imprensa, me ligaram. Eu estava na praia, me ligaram de 10h30 até 1h30, e eu não tinha como responder a eles, porque ninguém do Flamengo havia me ligado. E naquele momento eu realmente fiquei muito chateado, sabia, lógico, que eu já tinha saído do clube, porque depois de tanto telefonei, uma coisa tinha acontecido. E eu fiquei muito triste, né, no momento, porque, por tudo que a gente trabalha, não é nem pelos resultados, porque a gente trabalha junto com as pessoas, né, você pega um grau de confiança, de amizade, e no momento de troca, e eles me conhecem muito bem, não teria problema, nenhum me liga, me chama, a gente conversa, pode até não aceitar, mas respeitar a opinião dos outros, né, e nesse momento não aconteceu isso. Eu acho que não é só comigo, qualquer profissional tinha esse direito, né, porque a Jaime é uma ideia, porque qualquer um deveria ser chamado e considero comunicado. Mas isso foi no momento, eu acho que depois de dois dias, a vida segue, eu não tenho que ficar com o Maga do passado, já encontrei depois com esse mesmo dirigente, a gente conversou, a gente, somos pessoas adultas, e a Maga, eu não tenho Maga contra o Flamengo, como eu falei aqui, eu tenho muito orgulho de tudo que o Flamengo me deu a chance, né, de conquistar o que eu conquistei, e isso é um orgulho que eu tenho, por ver da minha vida. E não foi por um momento de saída que eu vou ficar falando mal do Flamengo, falando mal das pessoas. Tá tranquilo, tô feliz de ter tido esse carinho, ter esse carinho, porque se vocês me dão no dia a dia, foi fantástico. Ó, é um gentleman, Jair de Almeida, cara diferente. Voltaria tranquilamente então, né, professor? Sem problema nenhum. Eu já, eu trabalho, as pessoas vão falar, você trabalha, eu trabalho em qualquer lugar, eu não tenho problema. Assim, a questão de trabalho, eu tô aberto pra trabalhar em qualquer lugar. Lógico também, eu trabalhei no Flamengo já quatro vezes, depois que eu fui jogador de futebol, essa foi a quarta vez que eu voltei, trabalhei nos amadores, trabalhei na coordenação de futebol, trabalhei com o Júnior, no profissional do Flamengo, e sempre deixei a porta aberta, sabe? Então, eu, primeiro que eu tenho muito carinho, muito respeito pelo clube, né, que me lançou, que me, então eu não vejo problema de um dia voltar a trabalhar no Flamengo. E, Jaime, desculpa até te interromper, porque você falou, trabalha em qualquer lugar, não tem problema nenhum. O Luiz da Silva falou, tá aqui, ó lá, Jaime, quero que você seja o técnico do Vasco. Luiz, um abraço. Eu tenho, assim, o maior respeito pelos clubes, assim. E lógico que do Rio, porque eu convivei aqui desde garoto, né, foi mais o Vasco, gente. Foi rival a vida inteira, pra quem não me conhece a história, eu fui bicampeão carioca de juniores contra o Vasco, nos dois anos, assim. E fui campeão carioca de 74 contra o Vasco. E joguei a vida inteira de zagueiro contra o Roberto, o Roberto é meu amigo. Então, eu tenho muitos amigos no Vasco, tenho um respeito muito grande pelo Vasco. E se eu tivesse a oportunidade de trabalhar num clube como o Vasco, seria uma honra, cara. Não tem problema nenhum. Pô, amor de Deus, um time como o Vasco da Gama, um time da história do Vasco, a grandeza do Vasco.